Muito bom dia minha gente, ou para dizer, bom dia gente, assistem aqui o vídeo no meu canal, ou me acompanhem no meu canal aqui do YouTube, estou a ver se está na Bolina, atualmente estão 6 graus e meio aqui em Eriçal, o tema que eu vos trago hoje é que o custo de vida na Suíça está a ficar muito caro, porque os ordenadores têm que subir, porque o próximo ano o plano de saúde vai ficar mais caro, como eu já falei aqui no vídeo meu, e cada vez as coisas estão a ficar pior, você vai ao mercado, você não traz quase nada agora, porque atualmente está tudo caro, porque você, como eu já falei em alguns vídeos meus, você tem o Lidl, o Aldi, são os mercados mais baratinhos que tem aqui na Suíça, e mesmo agora já está a ficar tudo caro, que já não é como antes, era mais barato, mas agora também está a ficar caro, ainda se compra mais barato, mas também, já está um bocado caro, como eu estou a ver, eu estou aqui, eu vou fazer este percurso até, até Schwerghalpe, que aqui está, aqui em Ballstadt, já está um pouco de sol, mas aí em Eriçal está um neboeiro encerrado, como eu estou a ver aqui, aqui já já está a ficar mais, mais, mais claro, o que eu estava a acabar a dizer, as coisas estão a ficar muito caras aqui na Suíça, porque, aqui, aqui quem, quem tiver ordenados baixos, chega ao final do mês, não fica com muito dinheiro, porque pagar a casa, pagar o plano de saúde, comer, roupa, se tiver carro tem que, tem que pagar, os combustíveis, porque se é um carro sem gasolina ou gasolina não anda, e tem, isso é tudo gasto, e tem o seguro, tem que pagar, depois as matrículas, tem que pagar, tudo isso é dinheiro. Agora, não venham cá, falar muita gente, como falam nas redes sociais do YouTube, Instagram, TikTok, que aqui, aqui na Suíça se vive bem, já se viveu melhor, ganha-se mais, mas também se paga muito, meus amigos, você tem que ver, não é só falar no que ganha mais ou que ganha menos, é, é ver, que você agora, você aqui tira mais dinheiro que em Portugal, mas também você o cá deixa, faça a conta, você tem, depende do seu ordenado que você ganhe, se você, tem um ordenado que, que, que é baixo, eu quero ver como é que você vai pagar as coisas, pagar, pagar, como estou acabei de dizer, o plano de saúde, pagar a casa, se tiver seguros extras, tem que os pagarem, se tiver, isso, todos os extras tem que ser pagos, se tiver, se tiver contrato com eles, agora não venham cá dizer que, que é, que é de graça, é, não é, que é mais barato, que é, que é que o custo de vida também é barato, como falam nas redes sociais, é tudo mentira, meus amigos, não é, não é assim, as coisas aqui já foram melhores, aqui, aqui, aqui é, os ordenados têm que subir, porque senão, o custo de vida está a ficar cada vez mais caro, eu, eu, eu não, não compreendo como é que os impostos sobem, de, os não impostos, o, o, o plano de saúde sobe, por exemplo, para muita gente que não vai ao médico, não recompensa, está a pagarem, para os outros, porque o plano de saúde, interessa, é, 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 é para muita gente que está de baixa, que está a receber esse dinheiro da baixa das firmas, mas, agora, agora, do resto, você, você está, está a pagar, para outras pessoas, você não tem vantagem nenhuma, é obrigatório pagar o plano de saúde, sim, mas, é, mas é, 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 é um bocado ridículo, porque eles tinham, deviam olhar para pessoas que dão mais despesas ao plano de saúde do que para as pessoas que dão menos despesas, isto é assim, no meu modo de ver é o seguinte, a pessoa que faz menos despesas havia de pagar menos, e a pessoa que faz mais despesas nos planos de saúde havia de pagar mais, é assim que devia funcionar, porque para quem não faz despesas durante o ano todo, que vai uma vez ao médico, com tal gripado, ou fazer um controle, isso é uma coisa mínima, agora para muita gente que vai ao médico quase todas as semanas, essas pessoas haviam de pagar mais, já ouvi, você tem aqui os impostos, também você paga, paga ainda muito, é como eu digo, meus amigos, você aqui não tem, as coisas estão ficando muito caras, aqui na Suíça, não venham cá, muita gente a dizer que aqui é, aqui é, é, a Suíça é linda, é linda, pois é linda, não trabalho você todos os dias que você vai ver o que é lindo, e não paga as suas contas todos os meses certinhas, com juros ainda por cima, você pensa que está brincando, não brinca, é que aqui, aqui funciona assim, que eu vou vos explicar, para quem não pagar as contas certinhas e que vai para o Batraip, que o Batraip tem a ver que é comum naquelas finanças, não? E depois, no Batraip, você vai pagar o dobro, e quanto mais tempo você demorar a pagar as suas contas, mais tem que pagar, então o entendemos, meus amigos? Agora, agora, não venham cá dizer, como eu já repeti várias vezes, vou repetir as vezes que for preciso, que aqui tem vantagem, de que muita gente diz que, ai, na Suíça ganha esse bom dinheiro, ganha, ganha, você não é, não poupa um pouco, você vai ver o que é um patoço, mas poupar depende, se você for sozinho a trabalhar, eu quero ver como é que você vai poupar dinheiro, pagar a casa, pagar o plano de saúde, se eu ainda sou mulher, se tiver filhos ainda pior é, e é, vamos, ver como, você vai ver o que é um patoço, porque, porque quanto mais pessoas, é, para, tiver numa casa, mais tem que pagar, se você tiver mulher e mais dois filhos, pronto, as crianças, depende dos anos da criança, a criança só, quando é pequenina ainda paga pouco, mas pronto, tem que pagar algo de dinheiro, não é? Mas, é, meus amigos, você, você não, não tenha ilusões, as ilusões, muitas vezes, são, ficam fracassadas, não é só aqui na Suíça, em todos os países do mundo, onde você vá, porque, muitas vezes, é uma ilusão, porque você, você aqui, está num país da Suíça, que, que os ordenados aqui são mais, mais altos que, que os países europeus, que alguns países europeus, mas, meus amigos, são mais altos, mas também você aqui paga, paga, paga muito, de, 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 paga muito, muitas contas aqui, você pensa que, 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 aqui, aqui, a, se você for fazer as contas ao final do mês, faça as contas, quanto é que você paga, de tudo, aqui na Suíça, ao final do mês, eu mesmo, pago 800 e tal francos de, de plano de saúde, que chamam aqui o Crecancassa, faça cigarro, eu pago isso, um, 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 para o ano vai, vai subir mais, vejam lá, vai, vai subir mais o meu, e o da mulher, porque a mulher aqui, paga muito mais do que o homem, estão a entender, meus amigos? Você, você, você aqui na Suíça, a mulher paga mais, porque a mulher precisa mais de, fazer controles no médico, e, e na, e na, e na médica, que as, as mulheres têm uma médica própria para elas, e, é, por isso é que o, o plano de saúde da, da mulher fica mais caro, porque do resto, o homem fica mais, um pouco mais barato, como estão, estão-me a ver, meus amigos, estou aqui a fazer este vídeo aqui para o, para o meu canal do YouTube, se você não é inscrito, inscrito no canal, se inscreva no canal, e, é, e fale com os seus amigos, para se inscrever aqui no canal, e fiquem no canal, e, é, metam like, e, é, comentem, e, é, e partilhem nas redes sociais, os vídeos, é, como, é, estou, estou aqui, aqui em, Urnes, pertence ao cantão de Apensela, ao Serrodan, Eriçal, como estou a ver, está o tempo aqui magnífico, está, está, está sol, aqui não tem na boeira, como tinha em Eriçal, aqui está, 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 está o sol muito bonito, por isso é que, é, muita gente, vem curtir o sol aqui para cima para, para a, para a montanha, porque isto aqui em Xvelgal, para uma montanha, estão, atualmente estão 8 graus e meio de temperatura, por isso, é, quando é, durante os dias de, de semana, é uma, é uma, é uma metem gente, porque a gente vai daqui de, das montanhas, e, é, e, as pessoas vêm para o sol, a temperatura, a temperatura, a temperatura já subiu até, que já estava a 10, 9 graus de temperatura agora, só, só, só vou dar uma voltinha até aqui em cima, para, que era, que era, que era para mostrar, é, também, que, o tempo está bom aqui, e, e, uma notícia, também, que eu, que eu vou falar, que não tem, não tem nada a ver, pelo tema de, do custo de vida da Suíça, que está mais caro, mas, é, eu queria fazer este, isto separado, mas, vai ficar neste vídeo, também, que é uma notícia, que, que é rápida de, de eu, comunicar, que, a Suíça, atualmente, tem que ser um pouco mais dura, com os imigrantes, que, que estão aqui, com os estrangeiros, com os exilentes, com tudo, com os, é, que as pessoas, que, 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 que não, é, que vêm dos países, dos países pobres, dos países de guerras, que vêm aqui para a Suíça, só fazem desordens, no país, e a Suíça tem que atacar com essas pessoas, tem que haver mais controle nas fronteiras, tem que, as pessoas, as pessoas, tem que ter mais cultura, e mais, e mais respeito, e mentalidade, uns pelos outros, e pela, e pela, e pela coisa que eu vou falar, que é, por exemplo, há, a gente que tem animais, estimação, é, eles saem com os animais, não limpam a sujidade, o que, o animal faz, o cão, ou a, ou cachorra, eu já vi várias vezes, que, muita gente não, não tem respeito, o cão suja, e não limpa, isso não é bom, porque a Suíça tem que começar a pagar, a meter multas nessas pessoas, porque essas pessoas, são ridículas, essas pessoas devem ser punidas, devem pagar multas, porque, se saem com o cachorro, devem limpar, porque se tem um cachorro, tem que andar com o seu saquinho, e limpar a merda que o cão suja no chão, porque, você vai a passar, no jardim, os seus pés, sujam os seus pés, por causa da merda do cachorro, isso não pode continuar, a Suíça tem que, tem que meter uma regra, a, 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 a punir essas pessoas, quando são apanhadas. Pois é, meus amigos, eu vou-me despedir, como estou a ver, estou aqui, a, na estrada que vai para Chebel Galpe, é a montanha mais alta, atualmente, aqui da zona, que pertence a Eriçal e Santa Cala, que, é a montanha que tem, em baixo, em Chebel Galpe, tem quase 1300 metros, em cento, isso tem 2500 metros, de altitude, vocês estão a ver, aqui estão 10 graus de temperatura, atualmente, o sol, bonito, e, enquanto, nas partes baixas, está no bueiro, que, por exemplo, Eriçal e Goçal, e, se calhar, em Santa Cala, também, que eu, não vou lá ver, mas deve, deve estar, também, e, aqui em cima, está, está o tempo, magnífico. Pois é, meus amigos, um, 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 é, não se esqueçam de inscrever no canal, e, é, e assistam o vídeo, aqui comigo, no canal, todas as vezes que eu faço vídeos, e, é, e um abraço, Daniel Costa. E, é, e, é, e, foi,